E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, AV-8B C-Hair, fazendo a atualização do armamento, vamos usar hoje a MK-82 Air, MK-82 Air, ela se parece um pouco com o lançamento do vídeo anterior, mas nessa aqui ela tem uma espécie de paraquedas, basicamente a mesma coisa, o sentido básico é, a outra tem um retardo metálico, que é como se fosse um guarda-chuva, que retarda a queda dela, essa aqui tem um paraquedas, eu vou lançar ela no mesmo modo e depois se tiver tempo eu vou estudar mais, para ver outras formas de lançamento, o objetivo aqui é só testar para ver se o armamento está funcionando aqui no AV-8B C-Hair, porque estou fazendo a atualização dos armamentos, por isso acompanha aí, vamos ver como é que ela vai se comportar, basicamente vamos usar a mesma configuração do vídeo anterior, só deixa ele parado aqui, só conferir os nossos alvos, beleza, os caminhão já estão se alinhando aqui, as vítimas né, vamos ver aqui o radar barométrico que eu preciso ver com o lado dele né, aqui é 82, é que está desligado, agora sim, 82, MK82 Air, beleza, 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 vamos colocar CCIP, TIN, vamos lá, são quantas que eu tenho, acho que eu tenho 10, 12, então vamos lançar as 10, pronto, para não perder tempo, e aqui vamos colocar a mesma configuração que colocamos do lançamento anterior, vamos ver se funciona do mesmo jeito, essas aqui, ela tem um paraquedas de plano é, peraí, peraí, estou alto demais, estou alto demais, estou alto demais, Mesmo assim, ontem de lançar. Ih, meu Deus do céu, estrago! Com certeza, alguém sobreviveu lá. Olha lá, sobrou um caminhãozinho. Ou não, parece que sobrou dois. Olha lá, sobrou dois, quer ver? Não, um está morrendo. Olha lá, sobrou dois mesmo. Espera aí, vamos ao caminhão. Mais prático. Bem mais prático. Agora faltei em dois. Mas deu para entender como é que a bomba funciona? Isso aqui é só para não perder até, pessoal. Hehehehe. É... Duas passagens, uma para lá e uma para cá. Olha lá. Olha lá o caminhãozinho na mira lá. Peguei um. Outro. 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 Olha lá o outro esperando. Esperando para ir para o cemitério. Depois vai pegar o sentido da bomba. É o mesmo... É... Ela deve ter outras formas de lançamento. Mas no manual do DCS não tem nada. Espera aí. Segura. 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 Aguenta. Cadê o outro caminhãozinho? Ah, já vi. É, dez bombas para destruir uns caminhãozinhos. Minha vantagem é que o armamento é barato, né? Lá vai. Pronto. Serviço executado. Pronto. Lançamento da MK-82 Air. E com alguns ajustes com canhão, né? É que negócio. Não dá para terminar de um jeito, termina de outro. O que importa é aquilo ali. A missão comprida. Alvo destruído. DCS World. AV-8B-S-Hower. Acho que é a minha sombra. Tô olhando um trelar no chão, filho. DCS tem umas coisas, filho. Olha a sombra ali, ó. É a minha sombra, filho. Olha lá. Alvo destruído. Não esquece de dar o joinha no vídeo aí não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. Senão o YouTube não divulga o vídeo. Espero que o vídeo tenha sido útil. Valeu. Tchau. Tchau.